Pois é, Alberto, esse caso ele deu uma repercussão, esse não é o primeiro caso, quase idêntico ao outro caso que teve ânsia de ontem já no final de semana. O primeiro caso, só para que você possa relembrar, nosso telespectador, foi de um homem de 28 anos que mora no bairro Santo Antônio. Ele estava com uma menina de 12 a 13 anos dentro da sua casa por três dias. Inclusive essa criança foi colocada nas redes sociais e depois foi feita a denúncia. Quando esse homem, que não tem o nome revelado até agora, viu a polícia, ele se evadiu. Segunda informação, nesse primeiro caso, a menina chegou a dizer que ela estava ali por livre e espontânea vontade. O homem vai ser ouvido desse primeiro caso. E ontem, já no segundo caso, quase semelhante, a menor de idade também estava na casa deste homem que vocês estão vendo aí. Nós conseguimos identificar ele pelas redes sociais. Esse homem que você está vendo, tem 19 anos de idade, ele é conhecido como Renan JC ou Renan Playboy. Foram essas informações que foram passadas para a gente. Foi chamado a polícia militar, quem atendeu a socorrência foi o sargento Bizerra, que teve o apoio dado aos conselhos tutelar. Ao chegar no local, tiveram realmente uma surpresa. E aí, quando o conselho tutelar chegou lá, pegou ainda os dois dentro do quarto, dormindo com a permissão da família. E a menina foi encaminhada por uma das conselheiras ao hospital. E o Renan JC ou Renan Playboy, quando é mais conhecido, veio encaminhar aqui para a delegacia, onde está sendo ouvido nesse exato momento. Nós não conseguimos falar com a delegada que está sobre esse caso, porque ela está ouvindo ele, mas disse que ele será indiciado. Mas também não disse para a gente que ele vai ser indiciado de qual tipo de crime. A menina é menor de idade. Agora, há-se saber, porque a menina também falou que ela estava ali, também pela sua livre vontade. Vamos esperar o destrinchar de todo esse resultado, para saber o que vai acontecer. Mas o caso é quase semelhante com o primeiro. E agora, a sorte é porque teve aí a presença da polícia militar. Nós temos uma fala do sargento Bezerra, falando desse caso que ia acontecer, onde ele foi dar apoio ao conselho tutelar. Vamos ouvir o sargento Bezerra. Por volta das 15 horas, fomos acionados através do COPOM, que informou a nossa central de operações, que o conselho tutelar, através da conselheira, estaria solicitando a presença da polícia militar, no endereço da rua Pernambuco, para que nós pudéssemos averiguar uma denúncia, que chegou até o conselho tutelar. Imediatamente nós deslocamos, montamos os modos que nós havíamos de atuar, para que evitasse, curva, reação do acusado. E ao chegarmos ao local, fizemos o cerco, conversamos com a avó do acusado. O acusado tem 19 anos, a menor tem 13. E os dois, a avó, ao avó entrar na residência, encontrou os dois dormindo no quarto dos fundos. O fato foi constatado também pela conselheira, que estava conosco, e ao acusado foi dado voz de prisão, em função do cenário, da denúncia e do local onde eles foram encontrados. A menor foi levada pela conselheira tutelar, para que fossem feitos os procedimentos. Naturalmente, nesses casos, são feitos exames e relatórios e encaminhados à polícia civil. Já o acusado foi apresentado, sem lesão corporal. Apesar de ter contribuído, isso não impede de ele responder pela prática de crime, de estupro de vulnerável, mas essa é uma tipificação que fica por conta da polícia civil. A hora que vocês encontraram o casal de 13 e 19 anos dormindo, foi que hora, mais ou menos? Foi logo, por volta das 15h e 10h. Agora, Sargento, informações que a mãe dessa adolescente levou ele, levou a menina para ele lá, porque a mãe não aguenta mais o filho, a filha. Isso aí foram relatos da avó do acusado, confirmada pela menor e reforçada pelo acusado. Que a própria mãe havia levado a criança com a mochila, com bolsas, com pertences pessoais da vítima. E logo em seguida, a menina adentrou e ficou sob a guarda, sob a custódia do maior. Dá para saber, mas há muito tempo essa menor já estava na casa do maior, levada pela própria mãe? Não, ela foi levada pela manhã de ontem. Ah, tá. Certo, mas a relação, segundo a avó, já mantinha há mais de um ano. Pois é, Alberto, agora vamos esperar, como já disse, eu vou falar com a delegada para saber que tipo de crime ele vai responder, se é por estupro ou outros casos que a polícia civil pode vir investigar. Alberto?